Grande bola, olha o Rony disputou. Ele deu um toque a mais, vai Rony, tocou por cima, é gol! Mídia Gols Round 1 Fort! Enfiana para a ofensiva, levanta a bola para o Willian, Willian tentou bater. Grande bola, olha o Rony disputou, chegou na área, goleiro saiu, ele bateu! GOOOOOOOL É a do Palmeiras! É a do Verdão! Rony, 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 camisa certa! Numa jogada que começou, o Willian ganhou nos dois e enfiou no meio. O Rony deu um toque de cabeça, vai bater no zagueiro, botou o goleiro, saiu e ele completou. E categoria, Rony vai buscar e marca o gol do Palmeiras aos 15 minutos do primeiro tempo. Rony, o Palmeiras em busca de mais um título. Essa já foi um saiu, já era, já era, tá na gris, sacudiu a rede no defensa. Rony, é pra nação ao viver de comemorar, grita forte, Rony, Palmeiras 1, defensa 0. Jogando no meio, jogou pra frente, mas aí o Vinha dominou no peito e colocou na frente. Vamos lá, Willian, vamos lá, Willian, colocou na frente, vai, Willian, tapinha na bola, agora sim. Vamos, Rony, na cara do gol, ele deu um toque a mais, vai, Rony, tocou por cima, é gol! Gol, gol, com energia! Gol! É do Palmeiras! O Willian dominou, deu um tapinha na frente, encontrou o Goni, ele brigou com o zagueiro. A bola foi chegando, ele deu um totacinho por cima do goleiro, sai que nada pode fazer. Saiu caçando borboleta ali o goleiro. A bola foi pro fundo do gol do Defensa e Justiça. Aberto, o placar aberto, o marcador, Palmeiras 1, Rony, Rony, Rony. Camisa número 7, Palmeiras 1, Rony, 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 Rony. Justiça 0. Round 2. Falt! Chega no meio, vem cá, cai a cara, a cara vai fazer, bateu e o gol. Xiii, deu ruim. Se ferrou. Brian Romero, ele recebeu no miolo ali. Aí ficou fácil, hein? Saiu cara a cara e o gol marcado, Marcelo Lima. Bora tocada no ataque, vem bora frias, rolou de primeira, boa bola pra Romero, bate, gol! Legal, do Defensa! Praia Romero, Praia Romero. Na bola tocada no contra-ataque, na grandeira o gol chegou ali na grandeira, chamando a atenção do Defensa. Era o Palmeiras que deu liberdade total pra Praia Romero, ele vai pra conferir depois da participação de gol. Enquata o Defensa da Justiça! Final Round. Fight! Por dentro, escapa por fora, atenção, tomou distância, correu Gustavo, escapa, bate! Gol! Gol! É gol! É do Palmeiras! Gustavo Scarpa, sensacional, o goleiro voou pra tentar a defensa. Ainda bateu com as duas luvas da bola, mas não adiantou. E Categori, escapa. Mandou no canto esquerdo, sem chance. O Palmeiras está na frente, no placar de novo, pra festa da Nação Mão de Verde. O torcedor do Palmeiras comemora, solta o grito, Gustavo Scarpa, cobrança impecável de falta. Aos 30 minutos da etapa final de jogo, essa já foi o Zain, já era, já era, já era. Miniscou o segundo gol, Timão de Verde, Palmeiras 2, defensa 1, Leandro. Vamos ver quem é que vai bater. Autorizado Scarpa, golpeu, bateu pro gol! Golaço! Gol! 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 É do Palmeiras! Escarpa, número 14, compra do Falta, que falta bonita. O goleirão sai e se jogou, mas a mão foi meio de alface ali, hein? Mão de alface não saia ali, hein? Ele espalmou pra dentro do gol! O Palmeiras agora, de novo na frente do marcador, Palmeiras 2, Palmeiras 2, Escarpa, 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 14, a camisa dele, Palmeiras 2, Defensa e Justiça 1.